Olha, morreu agora há pouco um jovem que foi baleado na cidade de Guapé. O Guto Moreira vai trazer informações aí sobre esse caso. Ô Guto, o que você tem de informação sobre essa ocorrência lá em Guapé? Ô Cadu, a informação que chegou agora há pouco para a nossa produção foi de que a vítima, né, o homem de 35 anos que foi baleado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Guapé. O que aconteceu? Ele foi baleado na rua Anicésio Vinhas de Oliveira, no bairro Afonso Passos, por um homem que, segundo informações preliminares da polícia, de 27 anos, ele seria conhecido aí dessa vítima. Os militares, no momento aí que foram chamados para a ocorrência, foram até o local, o SAMU fez aí o socorro da vítima, levou para a Santa Casa, mas infelizmente esse homem de 35 anos não resistiu aos ferimentos. Esse rapaz de 27, que seria aí um conhecido da vítima, foi o autor dos disparos, segundo informações da polícia. Até o momento ele não foi localizado, Cadu, mas as buscas continuam.